Ai, que delícia! E aí, rapaziada, mais um dia de BGS Tamo aí, indo pro evento São sete da manhã, irmão Vamos testar lá os equipamentos pro torneio Logo mais eu volto aí com vocês Hoje o dia vai ser longo Mas vai ser top, irmão Tamo junto, fui! Eu fico 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 Eu me perdi Sigo Fico 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 A gente abriu a feira, 8 horas É, 15 para as 9 já Mas não tem ninguém, olha isso que loucura Perto do que a gente viu aí, ó Você é louco, rapaziada E aí, rapaziada, quem nunca jogou Crysis USA Muito top, hein, rapaziada Então vamos lá, brincar um pouco aqui, né Antes que o evento abrir, a gente vai aproveitando E vai brincando, jogando algumas coisas, né Então vamos lá, vamos ver Vamos lá, vamos lá Ready, set, go Uma mão só é embaçada, hein Vamos ver, vamos ver se a gente consegue uma mão só Meu Deus, que uma mão só é treta Nossa, peguei Nossa, meu Deus Segura Ai, nossa, escapei Não Vamos, pega, pega, pega Não, olha o quarto ali Não, mano, não Sai, sai Ah, mentira Terceiro Que merda Uma mão só também vai ser embaçada, hein, rapaziada Vamos ver Você é louco? É isso aí, rapaziada Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E aí, rapaziada E aí, rapaziada Na pilha, hein, não? E aí, beleza Tá de boa, não? Vai dar aquele cheiro Vai dar uma tremedeira, né, irmão? O dia mais cheio Você é louco É, hoje vai ser feito Rapidão, e aí, mano? E aí, beleza Só tá nervoso aí, não? Passado, né? Sério Tá tudo certo E aí, rapaziada Vieram de longe? Manaus Puta que pariu, mano Que show, hein Nunca vieram pra cá? Caralho, da hora Boa sorte aí Não dá bem, hein Show Rapaziada, chegou aqui já Estão preparando aqui Pra dar uma tranquilizada Pra depois partir pro torneio lá fora Vai ser louco Daqui a pouco Duas horas O negócio vai perder Ai, que delícia Delícia cremosa Pra vocês Os caras mó sérios aqui, ó Os caras mó sérios E a gente causando Os caras mó nervosos E a gente causando aqui E aí, rapaziada Aê, caralho New order? New order, cara Caralho Porra, que merda é essa aí, caralho Vai estragar o time, caralho Sai daí, porra Nossa, tô atrapalhando minha gravação Não, beleza Vamos gravar junto, então Como é que é tirar foto Com os inscritos aí, cara Ah, você fica na frente da foto O cara aperta o botão lá Não, é foda, hein Pelo amor de Deus Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, o desafiante de decisão, Manavis! A gente viu o corredor entraram muito bem nessa partida. E aí, caralho, como é que você está aí? Por acessar. Eu pensei que não ganhava quatro anos. Você é louco? Você perdeu dois? O cara vacilou lá, hein? Um choque. Aquela dor. Sério? Um choque, um choque. Um choque. Choque, choque, choque. O cara não é uma pilva. Nossa, velho. Vacilou, vacilou. Mas Deus, não bateu. Um bateu. Acontece. Fez mágica pra chegar até aqui. E agora vai ter que fazer ainda mais. Com vocês, pra essa final, no pau, toma o braço dele no campo. Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Tá aí, Boa, Boa. Seja mágica, veja. Suas partilhas foram tensas. Você matou muito a isso no coração. E para desafiar o Alm 넣고, agora é a final. Vamos desafiar, vamos chamar ele. Que veio. Mais Manaus. Foi passando passo a passo. Não faz o que ela jogou, olha. Passou para as coisas sem final e chegando afinal. Com um altíssimo nível Ele Vem pra cá Alô Ribeiro Fala Ribeiro Pode ser um momento aqui Alô Ribeiro fazendo todos os coletores O barco de geladeira ainda consegue Lançar em um feitiço Acima aqui dessa torre da esquerda Pra ganhar uma batalha Correndo atrás do freio juízo Aqui o Alô Ribeiro Precisa ter essa vitória em batalha Será agora? 2x1 no placar Vamos ver quem vai ganhar agora, né rapaziada Já tá da treta ali, hein Nossa, vai cair Nossa Nossa, caiu aquela já Essa estratégia inicial do Alô Ribeiro Fica nesse momento em órbita Porque o Ruggi Já era, agora já era É, não, certo Já era, tá bom Vai cair, vai cair Vai cair Vai cair, vai cair, que ele será O campeão O caí Aiii 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 Aiiiii Aiii 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 E aí moleque, parabéns mano, parabéns, tamo junto moleque, é nóis, parabéns pessoal, show de bola hein, parabéns, show de bola Parabéns moleque, mandou brinde demais hein mano, tamo junto, mandou só com a rapaziada Parabéns moleque